O Nisauré 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 Babassauri Onissaure On laxe Onissaure O beriomam Onissaure On laxe Un laxe Babassauri Onissaure, alberi, omã Achace, filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum É Ibualama, é Inlé Que Oxum levou pro rio E nasceu logo Nedé Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Rei de Quinto, Caboclo da Mata Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé Rei de Quinto, Caboclo da Mata Odé, Odé Quinta-feira é seu Océ A Xoxa, Feijão Preto, Camarão, Amendoim Azul e Verde suas cores Calça branca rendada Saia curta estampada Boja e coragem Prateada Nas mãos do fã E no querer O que, o que, o que, o que, aro O que Ajudei minha árvore Urdu Aché Urdu Isso é pra te levar no livro Pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé, pra te levar no altar Isso é pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro, muito obrigado Axé Ilumina o mirim ouro milagre Na estrada que vem a cota É uma lê, é uma lê Quem tem santo é que entende Quanto mais Pra quem tem o álbum e samba e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais Pra quem tem o álbum e samba e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz a festa Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz o samba Mundo, acho é mudo Isso é pra te levar no ilê Pra te lembrar do padauê, pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé, pra te levar no altar Isso é pra te levar na fé Deus é brasileiro, muito obrigado Axé Ilumina o mirim ouro milar Na estrada que vem a cota É um malê, é um maleme Quem tem santo é que entende Quanto mais Pra quem tem alguma missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais Tenho alguma missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Traz alguém Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do clã Diogun É em Boalama, é em Lé Que Oxum levou pro rio E nasceu logo o Nedé Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Rei de Quinto, caboclo da mata Odé, 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 Odé Rei de Quinto, caboclo da mata Odé, Odé, Quinta-feira é seu Océ Achoxa, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta estampada Bojá e coragem prateada Nas mãos do Fá e Lúperê Oque, 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 aro Oque Ajudei minha árvore sagrada Oque, aro Oxóssi Oque, oque Na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião O Oxóssi é quem manda Na banda do meu coração Na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião O Oxóssi é quem manda Na banda do meu coração Oh Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum Ei, boa lama, ei, em lé Que Oxóssi levou pro rio E nasceu o Nnedé Sua natureza é da lua E na lua o Oxóssi é Odé Odé, Odé Odé, Odé Vem de quito, caboclo da mar Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé Vem de quito, caboclo da mar Odé, Odé Quinta-feira é seu o céu A xoxa, feijão, preto, camarão E amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta estampada Boja e coraça prateada Nas mãos do sofá E no querer Ok, 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 aro Ok Ajurei minha árvore sagrada Ok, aro, Oxóssi Ok, ok Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda Na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda Na banda do meu coração Meu poderoso senhor da falange das matas Meu poderoso senhor irmão das folhas Seja piedoso em minha vida com o meu coração Seja benevolente em minha subsistência Eu tenho a certeza de que todos os dias O senhor caçador noturno está a me guiar Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda Na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda Na banda do meu coração A xoxa é quem manda Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda Na Bahia é São Jorge A xoxa é quem manda Na Bahia é São Jorge